Hoje eu tô em Den Haa e eu não tô sozinha. Resolvido tudo a respeito das eleições, política, governo, sobre a Holanda, tudo acontece aqui. Chegamos aqui na feira, 3 queijos por 10 euros, não perca essa oportunidade. Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui do canal. Hoje eu tô em Den Haa e eu não tô sozinha, tô com o Micos, a Letícia e o Kai. Oi! Oi gente! Micos! Eu e o Micos viemos conhecer a Letícia e o Kai hoje, a Letícia é de Fortaleza. Oi! E ela segue o canal, tô super feliz de conhecer a Letícia e o Kai. O namorado dela é holandês e nós estamos passeando hoje em Den Haa, conhecer um pouco da cidade, mostrar um pouco pra Letícia. É a primeira vez que você vem em Den Haa, né Letícia? Mas o Kai não é a primeira vez em Den Haa. A segunda vez. A segunda vez? Sim. Mas é isso, nós vamos mostrar pra vocês o nosso dia. A gente ficou sabendo que aqui tá acontecendo hoje uma feira, que é a maior feira da Holanda. Então eu tô super curiosa pra ver o que que tem nessa feira. Nossa, o almoço acabou de chegar e deixa eu mostrar pra vocês o que é um tradicional almoço aqui na Holanda. Se chama Club Sandwich, e aí vem um pão com frango, chips, algum molho, carpaccio, Letícia é o mesmo, carpaccio. ということで, é o ediyor. Isso pode, porquê. Então tem o que a gente come arriscaria? Isso pode. Sokr Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.